Nós passámos anos a dizer que era preciso termos uma escola pública, uma escola pública de verdade, uma escola pública que transbordasse o edifício muralhado da escola, que fosse uma escola que conseguisse transbordar ao espectro do espaço público. Está aqui o exemplo. Foi resultado do trabalho dentro da escola, da interação entre professores, entre alunos e todo o contexto escolar que permitiu essa marca de transbordo da escola para o espaço público. Este é um bom exemplo daquilo que nós temos vindo a falar estes últimos anos e que aqui é uma evidência. E com isto quero também deixar em mote de desafio para os presidentes junta que se aproximem da educação do espaço público e que tirem também parte dessa educação intramuros para fora dos muros e que possamos ter mais locais nesta rede internacional. Eu queria enfatizar isto. É uma rede internacional. E alguns poderão dizer, bom, lá está a megalomania do internacional. Não. Não é porque é apenas internacional que nós temos que valorizar. Não é isso. Mas é a oportunidade que nós temos num contexto internacional de poder criar redes e de poder enriquecer ainda mais, aprender ainda mais com outros da nossa idade e podermos acrescentar coisas ao nosso ser e à nossa comunidade local. E, portanto, isto é extraordinariamente importante. Começa hoje aqui na Sancheira, mas também que se alastre ao território, ao território do Conselho de Óbidos. E é por isso que nós somos reconhecidos por ser uma cidade, entre aspas, criativa da Unesco para a literatura. Deixando, portanto, o Presidente Junta de Lado, como cidadão, nascido e criado a 150 metros deste pequeno espaço, nesta rua aqui debaixo, sinto-me profundamente orgulhoso. Uma escola foi onde eu aprendi as minhas palavras a escrever e a ler. Portanto, não poderia estar mais satisfeito, de facto, com esta iniciativa, que desde o primeiro minuto que a Ângela falou comigo, eu agarrei também com tudo o que pedi a ajudar. Sempre disse a ela que estávamos e continuamos a estar ao lado dela. Acho que é um projeto, portanto, lindíssimo. Eu vou ler a mensagem das minhas criaturas do 5ºC. Este projeto é o exemplo que a escola não tem de transmitir apenas saber académico. Obrigado por lançar a semente para que nos nossos filhos floresçam valores de amizade, partilha e gosto pela leitura. Com pais assim, e com alunos assim, terra labrada e pintada, com a ponta da charrua, pela nua, colorida, onde um gesto compensado, sagrado, semeia a vida. Um livro levou-me com ele, até ao coração de alguém, e aí me enamorei, de os olhos ou de os cabelos, para falar a verdade, não sei. Um livro num passe de mágica, se como que o seu feitiço, deu-me a paz e deu-me a guerra, mostrou-me as fatos do homem, porque o livro é tudo isso. Levou-me um livro que é o mundo a passear. Não me perdi nem me achou, porque um livro é a final, um pouco da vida, pensei.